Bom dia, daremos início à 46ª Sessão Pública Ordinária de Distribuição dos Processos de 2022. Os sorteios são realizados de forma eletrônica, mediante um software específico e passivo de auditoria. Dizemos agora a distribuição dos assuntos da lista de sorteio público. Item 1, processo 48.500.8504.2022.87, atualização dos valores da tarifa de serviços ancilares das tarifas de energia de otimização e dos limites máximo e mínimo do preço de liquidação de diferenças para o ano de 2022. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando Luiz Mosa Ferreira da Silva. Os processos dos itens 2, 3 e 4 serão distribuídos por conexão, tendo em vista o artigo 4º da Norma de Revisão Anel nº 18. O item 2 é o processo 48.500.008785.2022.78, definição dos montantes de energia referente da usina hidrelétrica da usina hidrelétrica da usina hidrelétrica de Itaipu, a serem comercializadas pelas empresas concessionárias de distribuição de energia elétrica nas regiões sul, sudeste e centro-oeste no ano de 2023, bem como das respectivas cotas-partes para o ano de 2030. E o item 4 é o processo 48.500.005472.2014.58, estabelecimento de fatores de garantia física para 2025 e definição de fatores de garantia física para novas distribuidoras e geradoras cotistas de 2023 nos termos da Lei nº 12.783.2013. Diretor Fernando Luiz Molas na Ferreira da Silva. Item 5, processo 48.500.008711.2022.31, requerimento administrativo protocolado pela LiveUp, comércio de alimentos LTDA, com vistas a modelar sua carga junto à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, como consumidor especial, com a finalidade de formação de comunhão de interesses. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo Lavorato Tini. Item 6, processo 48.500.009. 37.2022.83, requerimento administrativo protocolado pela Usina Termoelétrica Pampa Sul S.A., com vistas ao expurgo de indisponibilidades ocorridas na Usina Termoelétrica de Pampa Sul. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 7, processo 48.500.005776.2014.15, requerimento administrativo protocolado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, e pela Fotovatio do Brasil Projeto de Energias Renováveis LTA, com vistas à anuência da ANEL à proposta de acordo referente ao procedimento arbitral FGV nº 19.2021. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 8, processo 48.500.0077.9.1.2022.16, proposta do Operador Nacional do Sistema Elétrico para a operacionalização do processo de planejamento e programação da operação de usinas do procedimento competitivo simplificado de 2021, nos termos do disposto, no parecer 70-2022, da Procultaria Federal Junta-ANEL. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 9, processo 48.500.0068.66.2019.38, requerimento administrativo protocolado pela Roraima Energia S.A., com vistas à revisão do Plano de Universalização Rural. Faz o sorteio. Diretor Fernando. Item 10, processo 48.500.008.90.2019.63, requerimento administrativo protocolado pela Associação Brasileira das Empresas de Transmissão de Energia Elétrica, Abrat, com vistas à correção de erros materiais no módulo 3 das Regras de Serviços de Transmissão de Energia Elétrica. Vamos ao sorteio. Diretor Alessandro da Fonseca Cantarino. Item 11, processo 48.500.0087.96.2022.58. Recurso administrativo deposto pela Eólica Serro dos Trindade S.A. Em face do áudio de infração número 3, 2017, lavrado pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul, a GERGES. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 12, processo 48.500.0087.95.2022.11. Recurso administrativo deposto pela Eólica Serro Chato 4. S.A. Em face do áudio de infração número 4, 2017, lavrado pela GERGES. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 13, processo 48.500.0087.97.2022.01. Recurso administrativo deposto pela Eólica Serro Chato 5. S.A. Em face do áudio de infração número 5, 2017, lavrado pela GERGES. Diretor Alessandro. Item 14, processo 48.500.0087.98.2022.47. Recurso administrativo deposto pela Eólica Serro Chato 6. S.A. Em face do áudio de infração número 1, 2018, lavrado pela GERGES. Item 15, processo 48.500.0087.92.2022.70. Recurso administrativo deposto pela Energiza Mato Grosso, distrutora de INSS.A. Em face do despacho número 7.660.0022. emitido pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado do Mato Grosso, AGER. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 16, processo 48.500.0025.64.2022.96. Recurso administrativo deposto pela Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL Paulista. Em face do áudio de infração número 13, 2022. Lavrado pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade, SFE. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 17, processo 48.500.0060.09.2022.33. Recurso administrativo deposto pela Mata de Santa Genebra, Transmissão S.A. Em face do despacho 2.529.2021. Emitido pela Superintendência de Regulação do Serviço de Transmissão, S.R.T. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. O item 18 será redistribuído, tendo em vista que o diretor Alessandro de Afonseca Cantarino declarou-se impedido de relatar o assunto. O item 18 é o processo 48.500.00108.2015.82. Recurso administrativo deposto pela Engie Brasil Energia S.A. Em face do despacho 2.262.2021. Emitido pela Superintendência de Regulação do Serviço de Geração, S.R.G. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. O diretor Alves Neves Guerra não pode parar do sorteio do item 19, conforme estabelece o artigo 50 da Norma de Regulação do Anel nº 1. O item 19 é o processo 48.500.005498.2021.25. Pedido de reconsideração e deposto pela Energias de Gaspar, S.P.L.P.D.A. Em face do despacho 3.120.2022. E vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 20. Processo 48.500.005619.2021.39. Pedido de reconsideração e deposto pela Energias de Gaspar, S.P.L.P.D.A. Em face do despacho 3.124.2022. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. O diretor Ricardo Lavorado Tini não pode parar do sorteio do item 21, conforme estabelece o artigo 50 da Norma de Regulação do Anel nº 1. Item 21, processo 48.500.003.000.2022.71. Pedido de reconsideração e deposto pela Companhia Hidroelétrica de S.P.L.P.D.A. em face da Resolução Autorizativa 12.983.2022. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 22. Processo 48.500.0087.93.2022.14. Pedido de impugnação apresentado pela Brookfield Energia Comercialadora LTDA em faixa de decisão emitida pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Vamos ao sorteio. Diretor Alessandro. Item 23, processos 48.500.0039.84.2020.28.39.83.2023.39.82.2020.39. Termos de intimação 4, 5 e 6.2022. Lavrados pela Superintendência de Física de Ação de Serviços de Geração, SFG. Com o propósito de reformação das autorizações para a implantação e exploração da central geradora fotovoltaica Ciranda 1 a 3. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 24, processo 48.500.0017.47.2021.11. E outros, autorização para a Sol do Piauí 4, geração de energia LTDA. Implantar e explorar a central geradoras fotovoltaicas Helios 5 a 8. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 25, processo 48.500.0065.96.2021.80. e outros, autorização para a ONSUNA Energy Participações LTDA, implantar e explorar a central geradoras fotovoltaicas Alto São Francisco 1 a 3, 6, 13 a 16. Então, sorteio. Diretor Fernando. Item 26, processo 48.500.0043.10.2020.4.1. E outros, autorização para a Pacto de Geração e Transmissão LTDA, implantar e explorar a central geradoras fotovoltaicas Solares 144 a 152. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 27, processo 48.500.0039.96.2021.33. Item 23, 39.95.2021.88. E 399.8.2021.22. Autorização para o Complexo Fotovoltaico Irmãos Coragem SPRLTDA, implantar e explorar a central geradoras fotovoltaicas Irmãos Coragem 1 a 3. Diretor Alessandro. Item 28, processo 48.500.0028.98.2014.50. Autorização para ventos fortes geradora eólica SA, implantar e explorar a central geradora eólica União dos Ventos 20. Mas eu sorteio. Diretor Fernando. Item 29, processo 48.500.0065.20.2021.54 e outros. Autorização para o Complexo de Geração de Energias Gameleiras SA, implantar e explorar a central geradoras eólicas gameleiras 1 a 11. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 30, processo 48.500.0067.24.2019.71. Autorização para a Lara Central de Tratamento de Resíduos LTDA, implantar e explorar a usina termoelétrica URI-LARA. ou URE-LARA. Não sorteio. Diretor Fernando. Item 31, processo 48.500.0056.22.2021.52. Alteração de Características Técnicas da Usina Termoelétrica PORSUDE-1. Sorteio. Diretor Elvio. Item 32, processo 48.500.0012.88.2024.2. Recomposição do prazo de outorga da usina hidrelétrica Estreito, outorgada ao consórcio Estreito Energia CEST. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 33, processo 48.500.0072.509.2022.91. Declaração de Utilidade Pública para fins de desapropriação em favor da Energética Águas da Pedra SA das áreas de terra necessárias à usina hidrelétrica Dardanelos. Sorteio. Diretor Fernando. Diretor Fernando. O item 34, será distribuído por conexão ao processo 48.500.006.69.2022.19. Sorteado ao diretor Ricardo Lavalato Tili, na 34ª Sessão Pública Ordinada de Distribuição de Processos de 2022, tendo em vista o artigo 4º da norma de organização anel nº 18. O item 34, processo de mesmo número 48.500.006.69.2022.19. Declaração de Utilidade Pública complementar para fins de desapropriação em favor da Agrícola Sete Campos da LTDA, das áreas de terra necessárias à implantação da pequena central hidrelétrica Cachoeira. Esse então foi o diretor Ricardo. item 35, processo 48.500.008.48.4.2022.44. Declaração de Utilidade Pública para fins de desapropriação em favor da EDP, Espírito Santo, Distribuição de Energia S.A. das áreas de terra necessárias à implantação da estação repetidora Fonte Grande. Vamos ao sorteio. diretor Ricardo. Item 36, processo 48.500.008.483.2022.08. Declaração de Utilidade Pública para fins de desapropriação e instituição de servidão administrativa em favor da EDP, Espírito Santo, Distribuição de Energia S.A. das áreas de terra necessárias à implantação da estação repetidora Atílio Vivaqua e ao acesso à estação. Vamos ao sorteio. Diretor Alessandro. Item 37, processo 48.500.008.48.5.2022.99. Declaração de Utilidade Pública para fins de desapropriação e instituição administrativa em favor da EDP, Espírito Santo, Distribuição de Energia S.A. das áreas de terra necessárias à implantação da estação repetidora Alfredo Chaves e ao acesso à estação. Diretor Elvio. Item 38, processo 48.500.008.48.6.2022.33. Declaração de Utilidade Pública para fins de desapropriação e instituição de servidão administrativa em favor da EDP, Espírito Santo, Distribuição de Energia S.A. das áreas de terra necessárias à implantação da estação repetidora Rio Bananal e ao acesso à estação. Eu sorteio. Diretor Fernando. Item 39, processo 48.500.008.48.7.2022.88. Declaração de Utilidade Pública para fins de desapropriação e instituição de servidão administrativa em favor da EDP, Espírito Santo, Distribuição de Energia S.A. das áreas de terra necessárias à implantação da estação repetidora Terra Roxa e acesso à estação. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 40, processo 48.500.008.48.8.2022.22. Declaração de Utilidade Pública para fins de desapropriação e instituição de servidão administrativa em favor da EDP, Espírito Santo, Distribuição de Energia S.A. das áreas de terra necessárias à implantação da estação repetidora Pedra do Holandês e ao acesso à estação. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 41, processo 48.500.008.578.2022.13. Declaração de Utilidade Pública para fins de desapropriação em favor da Coppel, Distribuição S.A. das áreas de terra necessárias à implantação da subestação AVE Norte e para fins de instituição de sucessão administrativa das áreas de terra necessárias à implantação da estrada de acesso à subestação. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 42, processo 48.500.008.582.2022.181. Declaração de Utilidade Pública para fins de desapropriação em favor da Coppel, Distribuição S.A. das áreas de terra necessárias à implantação da subestação Maltaria, Campos Gerais e para fins de instituição de sucessão administrativa das áreas de terra necessárias à implantação da estrada de acesso à subestação. Vamos ao sorteio. Diretor Alessandro. Item 43, processo 48.500.008.371.2022.49. Declaração de Utilidade Pública para fins de instituição de sucessão administrativa em favor da Ana Anaí, transmissora de energia S.A. das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão Bateias, Curitiba, Leste, circuitos 1 e 2. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 44, processo 48.500.008.564.2022.008. Declaração de Utilidade Pública para fins de instituição de sucessão administrativa em favor da MES 4, Energia S.A. das áreas de terra necessárias à passagem do trecho da linha de transmissão que perfaz o seccionamento da linha de transmissão Passo Real e Juiz 2 na subestação Cruz Alta 2. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 45, processo 48.500.008.565.2022.44. Declaração de Utilidade Pública para fins de instituição de sucessão administrativa em favor da MES 4, Energia S.A. das áreas de terra necessárias à passagem do trecho da linha de transmissão que perfaz o seccionamento da linha de transmissão Passo Real e Juiz 2, trecho Passo Real, Cruz Alta 2, na subestação Cruz Alta 2. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 46, processo 48.500.0035.40.2021.73. Alteração a pedido do anexo da Resolução Autorizativa 10.342.2021, que trata da Declaração de Utilidade Pública para fins de instituição de sucessão administrativa em favor das empresas Brenner de Geração Solar, Janaúba, SP1, A13, LTDA, das áreas de terra necessárias à implantação da linha de transmissão Subestação Elevadora BRX, Janaúba, Subestação Janaúba 3. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 47, processo 48.500.0014.49.2021.13. Autorização e estabelecimento da parcela da receita anual permitida referente a reforços e instalações de transmissão sob a responsabilidade da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, CETEP. Vamos ao sorteio. Diretor Alessandro. Os processos distribuídos nesta sessão serão encaminhados aos respectivos diretores e relatores para a deliberação e reunião pública. Dessa forma, declaro encerrada a 46ª Sessão Pública Ordinária de Distribuição de Processos 2022. Muito obrigado, muita boa semana, bom jogo hoje e cuidem-se. Obrigado. 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 Obrigado.